Graça e paz, queridos. Eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Que a paz do Senhor esteja no seu lar, na sua casa, no seu coração, na sua família. Amém? A palavra do Senhor está no Salmo 23, verso 4. Está dizendo assim, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo. O nosso Deus, Ele está conosco, Ele está contigo. Em meio a tantas notícias ruins, você liga a televisão, tantas notícias ruins. Então hoje eu quero trazer as boas novas para a tua vida. Eu quero hoje trazer uma notícia boa para a tua vida, através do Salmo 23, verso 4. Davi, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele conhecia muito bem aquele vale, e aquele vale, ele existiu, e Davi tinha que passar por aquele vale. Ele conhecia aquele caminho, caminho muito perigoso. Muitos passavam por ali e não voltavam mais para suas casas. Muitos passavam por ali e eram mortos por ladrões, por feras, escorpiões. Davi sabia o que ele estava falando, mas a confiança dele estava no Senhor. Nós aprendemos aqui a confiar, a ter essa confiança no Senhor. O mundo está triste, o mundo está chorando, muitas notícias ruins, mas vamos nos apegar às maravilhosas notícias que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos aprender a confiar, a nos deleitar no Senhor, a esperar nele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você trabalha em empresa, você precisa trabalhar, vai em paz, vai com essa confiança, que você vai em paz e você vai voltar em paz, em nome de Jesus, porque Deus está contigo. Se você está dentro do teu lar, da tua casa, fique em paz, fique nessa confiança, porque Deus está contigo, tudo isso vai passar e juntos nós cantaremos o hino da vitória. Juntos nós vamos celebrar em nome de Jesus. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso consolo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Faça como Davi, confie. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O mundo está passando por uma angústia agora. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e Ele nos fortalece. E Ele conhece os que confiam nele. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele e tudo Ele fará, em nome de Jesus. Juntos, em breve, eu e você, nós cantaremos o hino da vitória. Olha o que está escrito no Salmo 27. Confia no Senhor, confia nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha força, Ele é a tua força e junto somos mais fortes. Eu quero orar pela tua vida. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, assim como o rei Davi, Senhor, confiou em Ti. Ele sabia, meu Deus, que o lugar que ele iria passar era muito perigoso, Senhor. Que muitos morriam por ali, Deus. Que muitos não voltavam, Senhor. Mas Ele disse que a confiança dEle estava em Ti. Que o Senhor estava com ele. Da mesma forma, eu sei que o Senhor também está conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ensina-nos a confiar mais, Pai. Em nome de Jesus, entra nesse lar, nessa casa, nessa família. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cada um que está ouvindo, vendo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, Deus. E eu quero, Senhor, dizer a Ti. Que a nossa confiança está em Ti. E nós não vamos temer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essas boas notícias na Tua vida. Fique com essas boas novas. A palavra do Senhor. Uma palavra de cura, de restauração, de proteção. Para a Tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém? Amém? Amém?